Oi Rafael, pois é, a primeira entrevista do prefeito eleito Paulo Sérgio foi ao Manhã Total com a Mônica Cunha e agora ele fala aqui ao Balanço Geral. Bom, prefeito, boa tarde. Parabéns pela vitória. Obrigado, Danilo. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Estou muito feliz. Agradecer a toda a população de Uberlândia que foi às urnas. E foi uma eleição tranquila e eu fiquei muito satisfeito com a eleição. Pois é, eu queria te perguntar, ontem naquele dia, que momento depois das 5 horas da tarde que o senhor olhou assim para o resultado e falou, ganhei no primeiro turno? Porque tem aquele momento que o senhor teve a certeza, em que momento foi esse? Danilo, eu estava na minha casa com a minha família e nós fizemos uma apuração paralela. Pelos boletins. Pelos boletins, lançamos. Nós chegamos a 90% e eu estava com 53%. Aí eu vi que estava a eleição dada na televisão, ainda assistindo você lá. Eu estava com 10%, 20% de apuração e eu senti que a eleição estava ganhando. E eu agradeci muito a Deus, porque desde o início eu coloquei essa campanha nas mãos de Deus que ia ser feito o que Deus determinasse. E aí deu tudo certo. Paulo, as pesquisas de intenção de voto oscilaram bastante durante a campanha. A pesquisa do meio mostrava você chegando no primeiro turno. Depois, a última pesquisa, na quinta-feira, já dizia, mostrava um recuo da sua campanha. Ali você achou que não venceria no primeiro turno? É, eu assim, nas ruas, o que eu sentia da população era o crescimento do apoio. As pessoas estavam entendendo a minha proposta, as nossas propostas para a Uberlândia. Eu sentia, na hora que as crianças chegavam, os idosos, os jovens, a gente sentia uma coisa muito diferente. O pessoal já estava sabendo da importância da continuidade com o avanço. E quando saiu aquela pesquisa, a gente ficou um pouco preocupada, mas eu acreditava que ia dar no primeiro turno. A gente estava trabalhando para ganhar a eleição no primeiro turno. O Odelmo, comigo desde o início, o prefeito Odelmo, e sempre nós todos acreditando juntos, trabalhando muito unido. Nós tivemos uma união muito grande de forças, dos partidos. Dos vereadores, dos candidatos. Foi uma eleição, assim, muito junto. Nós fomos uma eleição de conjunto, de grupo, de pessoas, dos partidos unidos. Nós fomos, assim, uma eleição que a gente viu os fake news, né? Porque eu fui muito atacado pessoalmente, a família. Mas a gente, assim, a união nossa fez a diferença. Pois é, apesar do senhor não ter participado diretamente de uma eleição como cabeça de chapa, o senhor está na política há muitos anos e acompanhou várias campanhas. O senhor entende que essa foi uma campanha essencialmente difícil, complicada? Porque, como o senhor disse, houveram muitos ataques, muitos momentos de hostilidade, complicado. O debate aqui da TV Paranaíba, por exemplo, foi um debate muito tenso. O senhor classifica, como é que o senhor classifica essa campanha? Essa campanha foi uma campanha difícil. Principalmente pela postura de um candidato na eleição. Mas eu fui candidato em 96. Isso. Há 28 anos atrás, eu fui candidato a prefeito. É verdade. Eu tinha 30 anos de idade. Foi uma experiência, o senhor Virgílio era prefeito, o candidato, o doutor Zaire. Então, foi, assim, uma experiência. Depois fui candidato a visto do Luiz Humberto. E nos quatro mandatos do prefeito Odel, eu participei muito das eleições. A eleição, a primeira eleição do prefeito Odel, foi eleição difícil. Teve o segundo turno. É, 2004. Com o João Bittar, né, 2004. Foi eleição difícil. Mas essa agora foi, assim, muita luta, muita disposição, assim. Eu arrumava energia não sei aonde. Mas eu levantava todo dia, muito cedo. Ia até de madrugada, em reuniões, uma atrás da outra. A nossa equipe trabalhou muito, muito unida. Os candidatos chamando a gente para as reuniões. E sempre, assim, muito motivados. Foi uma campanha de motivação e de enfrentar desafios. Vai precisar fazer uma equipe de transição? Ou, como o senhor está no governo já há oito anos, vai ser desnecessário isso? Para ser sincero, Danilo, eu nem conversei isso com o prefeito Odel ainda. Mas eu acho que eu vou criar um grupo de trabalho para fazer essa transição. É uma transição tranquila, que nós vamos continuar todos os projetos em andamento. Eu tenho conhecimento de todos os projetos que estão em andamento na prefeitura. Nós vamos continuar todos. Não vai ter solução de descontinuidade. Nós já temos um time trabalhando. Esse time, a base dele vai ser a mesma, com certeza. E agora, o relacionamento com a Câmara Municipal, que também é importante para nós possamos ter um bom governo. Então, a Câmara Municipal afinada. Esses dois últimos assuntos meus aqui. Primeiro, o time. O senhor vai manter, vamos dizer que o senhor vai manter 50% dos secretários ou mais do que isso? Eu não sei ainda, Danilo. Talvez até mais. A gente tem um compromisso de dar continuidade. São pessoas boas. A gente tem um bom time. Tanto de comissionados, como também de servidores efetivos. A prefeitura de Uberlândia é um exemplo. Olha, por isso que nós temos ganhado prêmio. Não é à toa, não. De compliance, de estrutura, de gestão, gestão à vista. É a parte de tirar papel, é tudo informatizado. Olha, Uberlândia é um exemplo. Então, nós temos já uma infraestrutura. Logicamente, eu tenho pessoas que eu quero colocar comigo para ajudar na condução de Uberlândia. Nós estamos pensando nisso. Mas isso vai ser com calma. Vamos conversar devagarzinho com o prefeito e vamos criar esse grupo de transição sem problema nenhum. A saúde foi o tema principal dessa campanha. Na pasta da saúde, o senhor pretende manter o doutor Adenilson? Nós estamos avaliando. O doutor Adenilson é um excelente profissional. Nós temos uma relação excelente. Eu não quero ainda adiantar nada, mas o doutor Adenilson só tem elogios para ele. Mas um nome que o senhor não abre mão, que esse já está garantido. Um nome para a gente aqui falar o balanço geral, um secretário que já está confirmado na próxima gestão. Eu não quero, Daniel. Eu não vou criar essa expectativa, porque é muito ruim com os outros. Eu quero conversar ainda com eles. Eu vou fazer uma reunião com eles, com os vereadores. Eu vou com calma. Eu vou falar um que está comigo aí, que não tem problema. O Renato Rezende. Pronto. É, pronto. Renato Rezende. Bom, deixa eu te perguntar sobre Câmara. A composição ficou bem favorável para a nova gestão, porque só na largada vocês já tiveram 15 parlamentares eleitos entre os partidos que compõem o seu partido, o partido com a maior bancada, seis parlamentares. O senhor pretende tentar arregimentar outros vereadores que estão ainda ali esparramados em outros partidos? Sim, com certeza. A política é feita do diálogo. Nós vamos dialogar com todos, vamos ter canal aberto com todos. Eu quero que todos trabalhem para o Uberlândia, inclusive nossos deputados que não nos apoiaram. Eu quero que eles trabalhem conosco, que tragam recursos para o Uberlândia, para trazer recursos para a nossa cidade, para a saúde, para a segurança, para a educação. E que eles tragam, os vereadores que, porventura, não estiverem nos apoiando na Câmara, que nós possamos também ter um diálogo permanente para que a gente tenha um processo de governo tranquilo, onde os projetos sejam realizados com seriedade, não com politicagem. Eu vou estar sempre aberto. Eu sou uma pessoa de diálogo, eu quero conversar muito com as pessoas, vou estar sempre aberto a conversar e sempre buscando o melhor para a nossa população, em especial as pessoas que mais precisam. Dentro do Progressista, só para terminar, dentro desses seis, o senhor pretende puxar algum para a Secretaria? Pode ser, pode ser. Tem ali nomes muito qualificados. Carrijo, por exemplo. Tem nomes muito qualificados para ocupar qualquer secretaria, tem sim. E o Serginho que ficou de suplente. Pois é, o primeiro suplente. O Serginho é o primeiro e foi um dos primeiros a nos apoiar, quando ele era presidente da Câmara. Então, assim, eu gostei muito da nossa Câmara. Vai subir, ele vai subir. Não sei, vamos ver, vamos ver. Nós vamos conversar com os partidos, nós temos que conversar com os partidos, isso é importante. Paulo, o Grupo Paranaíba deseja muita sorte para você nessa empreitada. Saiba que eu já salvei o seu plano de governo na minha área de trabalho, serão quatro anos e eu vou te cobrar, entrou todas as entrevistas, a execução desse plano, viu? Pode cobrar. Foi o que eu aprendi com o prefeito Odelmo, só falar e escrever o que vai fazer. E nós vamos fazer até mais do que ele está ali, porque nós colocamos ali o mínimo que nós vamos fazer. Eu me comprometo a trabalhar muito, de noite, como o Odelmo faz, de noite para poder fazer um bom trabalho para a população de Uberlândia. Pode esperar de mim um trabalhador incansável por essa amada cidade de Uberlândia. E muito obrigado a todos. Obrigado. Rafael, eu volto com você.